Não tem verde nessa porra? Não tem verde, vai sim mesmo! Vamos lá, acho que a primeira coisa que eu acho que tem é um guinho ou um lamove O cara fica de orelha em pé né Emergência 5, certo? Você traz uma invasão, pode trazer até o lamove Mas eu sou desses, para extrair tudo o deck Ah não, a Traxa e esse aqui Caralho! Caralho! Uau! O Lamog Turma 3 Na verdade eu só escolhi ele que eu sabia que o impacto psicológico é realmente escroto Caralho, é difícil fazer isso, mas é verdade O Lamog Turma 3 Meu Deus do céu Vou até ver onde é que está isso aqui Minuto 1 hora e 28 Porra, estou jogando maior tempão Porque ele é o mais pesado, tá ligado? Eu podia trazer uma Traxa ou o Guinho também Mas velho, nem 1010 indestrutível com o Exila 20 Caralho, que foda! olha só Material E depois Mano, isso é o melhor